Estes esclarecimentos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos foram necessários para colocar os fatos e a verdade no seu devido lugar. Eu me sinto honrado em ser presidente de honra desta instituição que tantos benefícios acumulou aqui em Petrópolis, especialmente nas periferias e junto aos pobres. Eu continuo teólogo, católico e ecumênico, não sou um herege, nunca fui condenado pelo Vaticano, apenas tive uma advertência dizendo que minhas opções poriam em risco a fé cristã. Não se condena uma doutrina, mas se observa opções que, evitado o perigo, continuam válidas. Por outra parte, vivo como teólogo dando cursos nas bases e como teólogo da libertação procuro ter um pé na realidade dos pobres, dos oprimidos e outro pé na reflexão crítica. Isso faz a força da teologia da libertação. Tenho uma relação muito boa com o Vaticano, especialmente com o Papa Francisco, que me honrou com o convite para, entre outros tantos, ajudá-lo a fazer a encíclica Laudato Si, como cuidar da casa comum. Sigo o meu caminho no espírito de São Francisco, porque fui franciscano e nunca deixei esse espírito, que diz mestre, fazer que eu seja, que console mais do que seja consolado, que compreenda mais do que seja compreendido e que ame mais do que ser amado. Esse é um lema da minha vida, é o que dá sentido ao meu compromisso, sempre ao lado daqueles que mais sofrem, que nos representam Jesus crucificado, que deve ser ressuscitado junto com os pobres. Muito obrigado.